Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bonju Às vezes não parece meu rostinho, mas sou eu que canto essas versões Então quer algum pedido? Pode deixar aqui nos comentários Se inscreva no canal, deixa aquele like Beijinhos, fica agora com a versão E arrancar suas asas, para não voar Mas, ela é valente, assim como um tornado, anda na tempestade Não pode impedir essa garota, o mundo vai saber seu nome A verdade liberta Não pode impedir essa garota, o mundo vai saber seu nome A verdade liberta Não pode impedir Tentaram roubar nossa voz, fazer nossas escolhas Então gritamos alto, alto E sei Que você sente nossa luz E é tão emocionante Então aqui vamos nós Não pode impedir essa garota, o mundo vai saber seu nome A verdade liberta Não pode impedir essa garota, o mundo vai saber seu nome A verdade liberta Não pode impedir Não pode impedir essa garota, o mundo vai saber seu nome Não pode impedir?... Não pode impedir essa garota, o mundo vai saber seu nome E é tão emocionante Então aqui vamos nós